O Miss Brasil aconteceu em maio, né? Exato, aconteceu no dia 8 de maio E desde então eu venho cumprindo toda a agenda necessária do Miss Brasil Participando de todos os concursos estaduais Dando as entrevistas necessárias, as campanhas publicitárias Faço parte de algumas campanhas também em prol de causas sociais Faço parte de um projeto em Minas Gerais, que é o Todos contra a pedofilia Que é algo também bem bacana E a agenda não para, tá lotadíssima Então, você vive viajando, né? Por exemplo, hoje você veio aqui participar do Miss Amazonas 2011 E aí traz um pouco do seu conhecimento também para as candidatas Faz um intercâmbio de informações É sempre assim? É, sempre dessa forma, sim O Amazonas eu ainda tive um pouco de tempo para poder conversar com as candidatas De poder conhecer todas elas E poder passar um pouco da minha experiência, né? Porque não foi apenas o Miss Brasil Eu participo de concursos desde os 12 anos E o Miss Brasil era algo que eu já tinha em mente desde os 12 Então eu já sou bem craque já nessa área mesmo de concurso de beleza Então eu devo passar um pouquinho para as candidatas Algumas dicas, alguns truques E elas adoram E você já sabia que Manaus ou Amazonas tem mulheres maravilhosas Afinal, o segundo lugar do Miss Brasil veio para o Amazonas, né? Exato Foi a Lilia, lindíssima, lindíssima E esse ano eu pude conferir que as meninas estão belíssimas Vai ser complicado Eu, como jurada, sei que vai ser bastante complicado Me fala um pouquinho do teu dia a dia Como é que é manter um corpo de Miss? Como é que é a tua alimentação? A tua vida realmente é diferente, né? Das outras mulheres Porque você precisa estar o tempo inteiro cuidando da sua beleza e da sua saúde Pois é, exato Eu não consigo ter uma rotina Não consigo ter uma rotina devida à agenda Mas eu sempre deixo meu tênis, minha roupa de ginástica dentro da mala Sempre que eu consigo, eu vou para a academia nos hotéis E tento dar uma equilibrada em relação à alimentação Apesar de que acaba ficando complicado Porque cada estado que eu vou, eu falo Ah, não, hoje é dia de provar, a culinária é local Daí já era já Mas aí eu tento dar uma controlada na alimentação Exercícios, então, quando dá? Se você tiver parada, você pratica quantas vezes por semana? Quando eu estou tranquila, sim Eu atualmente moro em Minas Gerais Quando eu estou em Minas Gerais, quando eu estou em casa tranquila Eu costumo ir todos os dias Mas quando não dá, acaba sendo umas três vezes por semana só E frituras, refrigerante, você aboliu ou não? Miss também pode comer alguma coisa assim Como nós, né, mortais que adoramos Eu já não sou de tomar refrigerante Refrigerante é algo que realmente não entra no meu cardápio E eu tento priorizar bastante a questão das frutas Eu gosto bastante de fruta, de salada, carne branca Tento evitar o doce E vou tentando equilibrar com a alimentação mesmo É complicado, né? Mas ninguém mandou eu escolher essa carreira